Hoje que eu dançai, acende a chama da furia Alvo se passa, a gente apoia, pega Isso é a vida, oi Começou a volta viva Vamos dar volta por cima A vida hoje é confete É serpentina Tem vida, tem coração, amor Alerta de gente embora Vai o rastro, vai o rastro Está chegando a hora Vai o rastro, vai o rastro Está chegando a hora Tira a carta da banca Não se engana, a gente na terra Chega de sofrer A leira da unel, mas também ferra E deixe-se em casa Igual, homem no ouro E fugiu Com a verão, ao banho de liaçã Tira a roupa, fica a lua Todo mundo quer ver Olha a bonita do Andan É pra mexer E tira a roupa, fica a lua Todo mundo quer ver Olha a bonita do Andan É pra mexer É hoje O banho de liaçã Amém. 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 Amém.